As ações da Vale simplesmente decolaram mais de 6,7% nos últimos 5 dias, mas, na verdade, a maior valorização aconteceu nos últimos 2 dias, porque eu estou gravando aqui no dia 25 de julho, e esse vídeo vai aparecer para vocês no dia 26. Mas os efeitos em cima das ações Vale 3 já vieram muito antes, quando eu havia trazido para vocês o comunicado ao mercado sobre as datas de divulgação do desempenho do segundo trimestre do ano de 2023. Quem ficou ligado aqui no Ativirtual percebeu que no dia 18 de julho, a Vale divulgou o seu relatório de produção e vendas. Ou seja, não é surpresa nenhuma quem vem acompanhando o Ativirtual e viu esse vídeo aqui, onde eu expliquei em detalhes o que iria acontecer e está acontecendo nesse momento, porque mudou tudo a respeito de quanto essa empresa está descontada no mercado, valendo tanto para a Vale como também para as ações da Bradespa. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre o relatório de produção e vendas da Vale, notícias a respeito dessa forte alta que trouxe o papel nos R$ 72,00 no dia de hoje, além de análises fundamentalistas e técnicas também, para que você, investidor, saiba exatamente onde você está colocando seu dinheiro. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações para ficar sabendo das oportunidades do mercado através desses vídeos que eu trago diariamente. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E é super importante falar realmente das ações da Vale, porque elas não só movimentam fortemente o mercado, como também o índice da Bolsa de Valores, mostrando claramente aqui para vocês o índice da Bolsa de Valores, aqui através do IBOV, a representatividade da Vale nesse mapa aqui, onde só no dia de hoje ela negociou R$ 2,28 bilhões, ainda por cima com essa valorização de 3,09% apenas hoje, ficando muito nítido que tanto ela quanto a Petrobras, um pouco menos do que a Vale, movimentam a Bolsa de Valores e não apenas nessa semana. Até porque a Vale é uma das maiores empresas da Bolsa de Valores, com um valor de mercado de R$ 327 bilhões, inscrita no novo mercado, entregando o mais alto nível de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir, tag-along de 100% e uma liquidez média diária para ninguém botar defeito, com R$ 2,76 bilhões sendo negociados diariamente na Bolsa de Valores em média. E o ponto aqui é que realmente as ações da Vale subiram esses 3,09%, fechando acima dos R$ 72, algo que ela não fazia já há bastante tempo. Para ser mais preciso, ela só fechou acima dos R$ 72, esse feito aqui no dia de hoje, realmente foi nesse último candle, também conhecida como vela ou candlestick, que foi no dia 28 de abril deste ano. Como vocês podem observar, estamos olhando aqui para as ações Vale 3 na periodicidade diária, que vale dizer que cada vela dessa aqui corresponde a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. Mas por que será que a Vale simplesmente começou a decolar nas suas cotações? Bem, isso se deve basicamente a dois elementos, que vamos analisar neste vídeo ainda. Um deles é um possível desdobramento positivo nos resultados da empresa, e o outro foi exatamente o tema que eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui. Claro que eu trouxe aqui em muitos detalhes, como vocês podem observar, é uma análise extensa e bastante densa também, cheia de informações que eu tenho certeza que os inscritos do canal estão aproveitando e nadando de braçada nesse acontecimento da Vale. Afinal, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês há quase um mês atrás. Então, temos que os contratos futuros de minério subiram nesta terça-feira, com a promessa da China de providenciar mais suporte para a sua economia, que está em declínio, melhorando o sentimento do mercado, é claro, porque todo mundo já estava esperando por isso, tema esse que eu decorri muito no vídeo especial que eu trouxe para vocês da Vale, e também da Bradespar, e as ações da Vale já acumulam 12% de valorização só nesses últimos 30 dias. E na verdade, o que a gente observa, a cotação do minério de ferro, também na periodicidade diária, fica ainda mais fácil de ver toda essa valorização do minério de ferro, e que, aliás, mostra também uma tendência, com uma bandeirada aqui de alta, abrindo espaço para a valorização do minério de ferro no curto prazo. Vale aqui uma ressalva que muitos especialistas ainda acreditam que o minério de ferro vai se manter nessa faixa, lateralizando por mais tempo. Mas a formação gráfica, ela realmente é muito interessante, embora, como podemos ver no script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, nas linhas de ancorada de topo, é realmente a região de resistência de preços. Ou seja, quando as cotações vão ter mais dificuldade de vencer essa faixa aqui de preços. E outro tema que faz parte dessa grande valorização da Vale é justamente o que eu tinha trazido para vocês no especial da Vale. Porque agora, a empresa está prestes a fechar a venda de 10% da sua unidade de metais básicos para a Arábia Saudita. E uma joint venture entre o fundo soberano da Arábia Saudita e uma mineradora saudita também. Mas o fato é que esse acordo vai beneficiar a Vale em 2,5 bilhões de dólares. E se você não acompanhou o outro vídeo que eu trouxe, vou deixar até um card que vai aparecer para vocês nesse momento, justamente para te ajudar a entender todo esse cenário aqui. Mas o fato, e resumido agora, é que temos a China animando o mercado com a reabertura e reaquecimento da sua economia. E, obviamente, comprando mais minério, provavelmente placas de aço e materiais relacionados. Segundo, o jornal americano The Wall Street Journal está mais perto de fechar esse acordo de venda de 10% da sua unidade de metais básicos e que abre, inclusive, precedentes para a gente calcular o real valor da Vale baseado apenas no negócio secundário da companhia. Porque o core business da Vale, como todo mundo sabe, é realmente um minério de ferro. E assim, um fundo soberano da Arábia Saudita, nessa joint venture com outra mineradora saudita, eles realmente têm pessoas especializadas para fazer o valuation da Vale e entender quanto que essa empresa está descontada no mercado e oferecer realmente esses 2,5 bilhões de dólares. E algo que ainda não aconteceu, infelizmente, e que eu realmente tratei mais no outro vídeo com vocês, foi a reconstrução da Ucrânia. Sem falar, outras várias iniciativas, podemos dizer assim, verdes, que a Vale está envolvida, e até mesmo joint ventures com outras empresas especializadas para a produção de baterias veiculares. Tudo isso são fortíssimos indícios que a Vale apenas começou a valorizar nas suas cotações. Isso é apenas o início. Mas, novamente, vale lembrar para vocês que a renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que fazemos são essas análises e essas pesquisas de mercado que eu faço para vocês e trago aqui tudo resumido para facilitar e servir de ferramenta para os investidores do ativo virtual. Já trazendo para vocês, agora, no relatório de produção e vendas da Vale no segundo trimestre do ano de 2023, como vocês podem notar, a Vale divulgou no dia 18 de julho, temos que a produção de minério da empresa aumentou 6% em relação ao ano anterior, graças a um recorde de produção do segundo trimestre no S11D. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais porque provavelmente tem muita gente que não sabe o que é o S11D. E para quem não sabe, é o maior projeto de minério de ferro da companhia e ele está localizado na Serra dos Carajás, no estado do Pará. E esse nome, S11D, vem de Serra Sul, Bloco D, sendo essa uma das importantes reservas de minério de ferro da região. Esse projeto é simplesmente notável pelo seu baixo custo de produção e alta qualidade do minério. E é por isso que eu sempre digo, utilizem os vídeos do ativo virtual como ferramenta de apoio a tomar decisão porque o investidor não deveria pensar em investir numa ação sem conhecer esses meandros, entender como que as empresas funcionam e principalmente, como elas ganham dinheiro. Porque sem ganhar dinheiro, a empresa não tem lucros e sem lucros, ela não consegue pagar o seu dividendo, que é o que traz felicidade para os investidores de longo prazo, não é mesmo? E além de tudo isso, o S11D, além de ser uma das operações da Vale mais sustentáveis do mundo, ela tem um uso intensivo de tecnologia para reduzir o impacto ambiental, servindo realmente de referência. Mas o fato que esse forte desempenho vem principalmente dos complexos de Itabira e Vargem Grande, o que melhorou a qualidade dos produtos da empresa e a Barragem de Torto também recebeu sua licença de operação. Ah, e ainda por cima tem a produção de pelotas que aumentou 5% ao ano, devido principalmente às usinas de tubarão no Espírito Santo. Lembrando que pelotas é como se chama um tipo de produto de minério de ferro. E justamente por falar no minério de ferro, as vendas de finos e pelotas de minério de ferro aumentaram aqui em 1% ao ano. A produção de cobre também aumentou de maneira significativa 41% ao ano e 18% no trimestre, principalmente por conta do ramp-up de algumas plantas de produção. E para quem não sabe o que é ramp-up, é um termo em inglês que se refere ao período de tempo desde a concepção de um produto até a produção plena da sua capacidade. E o interessante é que não só a produção aumentou, como também as vendas de cobre aumentaram 43% ao ano e 18% trimestral, o que surpreendeu o mercado, que já esperava um aumento da produção, mas a notícia das vendas realmente acabou surpreendendo. Sem falar que o níquel também aumentou em 8% ao ano, mas a produção acabou sendo impactada por paradas de manutenção programadas, algo que acontece, mas a empresa precisa citar aqui no seu relatório operacional. E a outra notícia boa é que a venda de níquel também aumentou, foi para 3% anual, o que trouxe resultados positivos na comparação trimestral em todos os seus produtos, com destaque principal realmente aqui para o cobre, em 41%. E nas vendas também. Aumento em todo o resultado trimestral, ou seja, na comparação do segundo trimestre deste ano contra o primeiro trimestre deste ano, mas na comparação trimestre contra trimestre, ou seja, o trimestre atual contra o trimestre do ano passado, a empresa não fez feio não, só pelotas de minério de ferro que ficaram aqui praticamente em instabilidade, com uma queda de 0,4%. Todos os outros indicadores tiveram resultados positivos. E novamente, destaque aqui para a cobre. Atualmente, as ações da Vale com Vale 3 estão aqui cotadas a R$ 72,01, valorizando 10,42% nos últimos 12 meses. O PL não deixa dúvidas, mostrando que a empresa realmente está de graça no mercado com 3,97%. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, o que indica que a companhia com esse múltiplo aqui está muito abaixo do benchmark de mercado, que é um múltiplo de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E não há dúvidas que a Vale é uma boa empresa com bons fundamentos e, ainda por cima, com um futuro muito promissor. Já no PVP, mostra que a companhia está 73% acima do seu valor patrimonial. Dividend Yield de 7,85%. E se você está pensando nos dividendos, recomendo muito que você assista o Dividendo Preditivo, que eu trouxe justamente falando aqui a data provável de pagamento de dividendos da Vale, onde eu explico detalhadamente a política de dividendos da companhia, a saúde financeira dela, se ela tem caixa para fazer o pagamento de dividendos e se ela tem histórico de pagamento. Obviamente, esse é o Dividendo Preditivo, metodologia exclusiva do ativo virtual. E quais são as próximas datas importantes que você precisa prestar atenção? Vou trazer de novo nesse vídeo aqui para que vocês possam fixar esses momentos. Afinal, a apresentação trimestral da Vale ou de qualquer outra empresa acaba sendo um marco importante nas cotações e, obviamente, no futuro da companhia. Porque como os investidores vão enxergar a empresa para pelo menos os próximos três meses. E a divulgação dos resultados da Vale vão sair aqui no fechamento do mercado do dia 27 de julho. Ou seja, a partir da data que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente vai ser no dia 26, a divulgação vai acontecer no próximo dia. E a apresentação da Vale para o mercado vai acontecer no dia 28 de julho às 11 horas no horário de Brasília. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações da Vale com Vale 3 estão caras ou baratas nesse momento que eu trago o nosso quadro caçando as simetrias favoráveis justamente para observarmos preço versus o LPA que é o lucro por ação. Elemento fundamental para os investidores de longo prazo. E esse gráfico aqui realmente está excelente, está muito bonito porque temos as tentativas da Vale ao longo do ano de 2020 até os momentos atuais nesse zig-zag das suas cotações. E notem, ela está exatamente no fundo desse zig-zag que ela já vem fazendo desde 2020. Então, só por aqui você já tem uma série de respostas a respeito se a Vale está cara ou barata. Tudo bem que o LPA caiu, mas temos várias explicações sobre isso e nesse vídeo mesmo acabei de trazer algumas delas. Mas basta que você assista o Fique Preparado da Vale do quarto trimestre do ano de 2022 que abrange todo o exercício social, primeiro trimestre e outros vídeos para justamente entender cada momento deste aqui. Mas não restam dúvidas, na cotação atual, mesmo depois dessa valorização das cotações, ainda assim, existe uma discrepância favorável entre as cotações e o LPA nesse momento. Até porque as expectativas dos resultados da Vale é de um LPA ligeiramente superior. Até porque ficou muito fácil de perceber que existe essa expectativa com os resultados de produção e vendas que eu acabei de mostrar para vocês. E se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo porque isso é importante para você investir corretamente. Então, de acordo com esse indicador, as ações da Vale encontram-se descontadas no mercado. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção seja membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. Como o meu PM está abaixo das cotações atuais e quase sempre as empresas acabam voltando para fechar o gap, o que eu vou analisar de fazer é realmente esperar até onde deve ir esse movimento de alta, que ele deve ter alguma correção. E nesse momento que ela fizer correção, eu vou reavaliar uma nova entrada nas ações da Vale. E não só da Vale, porque eu comprei as ações da Vale e também da Bradespar, tanto na minha conta pessoal como também na carteira pública do canal, através do quadro Começando do Zero. Se você não viu ainda e quer aprender a investir, é um caminho que eu trago aqui para você com investimentos na prática que você só teria acesso em cursos pagos. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pensa a respeito da Vale e é claro, se possível, compartilhe o vídeo porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual.